Olá meus queridos Padawans, como vocês estão, como prometido nas últimas aulas, nós vamos integrar uma inteligência artificial a um projeto nosso. Nesse caso, esse projeto é bem simples, está com a interface bem feinha ainda, eu vou tentar dar uma arrumada para não ficar tão feio, mas o objetivo aqui é só vocês entenderem os conceitos mesmo. Nós, por enquanto, nas últimas aulas criamos um Collection View e ele envia e recebe mensagens automáticas e foi só para a gente aprender os conceitos. A partir de hoje, nós vamos colocar uma caixa de texto aqui e assim que eu enviar uma mensagem, ela vai receber uma resposta de uma IA. E a forma mais fácil de fazermos isso é conectando a uma API pronta. Nesse caso, nós vamos fazer com que o ChatipT converse com a gente através do nosso aplicativo, beleza? Se você estivesse perguntando se há algum custo financeiro nisso, há sim, mas eu vou abrir um parêntese aqui. Nós vamos conectar a API da OpenAI, que é a empresa que faz o ChatipT, ou Shipt, e ela tem um custo financeiro, mas é coisa bem baratinha, coisa de menos de um centavo. Você precisa gastar um valor mínimo de cinco doses lá, você precisa comprar os tokens. Mas mesmo que você não queira participar usando o ChatipT nessa aula, acompanha ela, porque tem conceitos aqui que são importantes para você aplicar em outras áreas. E principalmente, mesmo que você não vá utilizar a inteligência artificial agora, essa integração vai ser cada vez mais comum nos apps. Seja para integrar o ChatipT ou outro chatbot que você acha interessante, ok? Então, o primeiro passo aqui vai ser o quê? Vai ser ter uma API de acesso, ou melhor, uma chave de API, para a gente poder fazer esse acesso ao ChatipT a partir do nosso app. A gente precisa logar nele. Então, nós vamos abrir aqui a nossa página. Antes de mostrar para vocês como é criada a API, é importante também ter em mente qual versão do ChatipT você vai usar. Eu vou usar a versão 3.5, que apesar de ser um pouco mais antiga, ela é baratinha, serve para o nosso propósito de aprendizado aqui. Então, se você quiser saber os custos e tal, você vai nessa página aqui, openai.com.api.pricing. Corre aqui, você pode olhar cada versão, o 4 hoje está aqui também, o 4 Turbo, o 4 e o 3.5 Turbo, que é o que a gente vai usar. E é importante que você guarde esse nome aqui, tá vendo? Ele tem essa frase aqui, o GPT 3.5 Turbo is All Fast Indexable Model for Simple Test. Aí tem aqui o flagship dele. Você vai copiar, guardar em algum lugar aí, que a gente precisa desse nome exato aqui, ok? O mesmo vale para qualquer outro, caso você não queira utilizar. Você vai precisar do nome exato. No caso aqui do 4, seria GPT-4. Todos eles têm a nomenclatura ali, ok? Copio, eu guardo isso aqui em algum lugar. Você vai agora no platform.openai.com e cria um usuário. Se você já tiver um usuário, você clica em login. Se não, você clica em SIGUP, ok? A criação é muito simples, você pode usar sua conta Google. Eu vou clicar em login aqui. Já loguei, ok? Ele acabou abrindo os documentos aqui. Se tiver nessa mesma página que apareceu para mim aqui, porque às vezes ele vai direto para ela, você vai aqui no cantinho direito, ó, clica em Dashboard. Nós queremos ir para o Dashboard. Ele já abre direto no chat 4O aqui, tá? Porque quando você compra tokens, você tem direito a usar o chat. Se você quiser comprar tokens, você vai em Users, por exemplo. De qualquer forma, eu não vou ensinar a fazer compra de tokens aqui, porque é uma informação fácil de encontrar na internet. Você basta ter o cartão de crédito, eles vão te ensinar. Nós vamos aqui, ó, em API Case, ou Keys, ok? Eu já fiz um teste aqui. As minhas outras APIs, teve uma atualização, elas foram parar em outro lugar do código aqui. Então, zerou minhas APIs aqui, o que vai ser bom para a gente. Então, vou apagar essa zinha aqui, para a gente fazer do zero. Então, para você, se for o primeiro acesso que você vai fazer, ele vai estar desse jeito aqui, quando você clicar em API Key. Você clica em Create New Circuit Key, ok? Ou você vai aqui no canto direito, no botãozinho verde, clica no mesmo lugar, Create New Circuit Key. Clicou ali. Você precisa... É opcional escolher o nome, mas eu recomendo usar o nome, tá? Então, vamos chamar aqui de... Vou chamar só de teste, tá? Vou manter aqui sem criatividade hoje. O projeto pode deixar defulso, aqui é só um controle interno. Deixe todas as permissões, tá? Porque a gente vai precisar ter ele liberado para poder fazer o acesso. E clique em Create Secret Key, beleza? Eu não vou cobrir minha chave aqui, porque ela vai ser revogada assim que eu terminar de gravar o vídeo. Então, só vou clicar em Copy aqui. Vou deixar nessa tela aqui, porque, enfim, provavelmente eu vou ter que copiá-la de novo daqui a pouco. Beleza, os seus pré-requisitos já estão prontos. Você depois transfere essa chave para algum lugar. Agora, vamos para o nosso app. Beleza, aqui é o código que nós fizemos até as últimas aulas. Se você está caindo aqui só para ver o chat EPT e precisa ver esse código antigo, ele está disponível nesses dois vídeos que estão aparecendo na nossa tela, ok? Um vídeo eu ensino a fazer o Collection View, que vai reunindo as mensais aqui. A gente já vai melhorar um pouquinho a interface. E no segundo, eu ensino a fazer o Data Trigger, que permite você mudar as cores, a formatação do texto e tudo que você quiser mudar aqui nesse Collection View. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é melhorar um pouquinho essas letras aqui. Essa caixa de texto está muito... Esse border está muito colado um no outro, então eu vou aqui na minha propriedade Border. Vou criar uma margem aqui. Vou botar 10 de margem. Vamos ver como é que fica aqui. Vou botar só 5. 10 é muito. Beleza. O tamanho da fonte eu acho que eu posso aumentar também, mas antes de aumentar o tamanho da fonte, eu vou aqui na Label e vou colocar uma margem dentro da Label também. Vou botar 5 também. Melhor. Vou colocar uma margem dentro do Horizontal Stack Layout para que... Beleza? Tem um espacinho entre o texto e o border para ficar um pouquinho mais organizado. Eu vou aumentar um pouquinho essa fonte também, porque eu acho que fica muito pequeno aí na hora que a gente joga para vídeo no YouTube. Então, eu vou nas duas Labels aqui e boto um font size aí de 18. Vamos ver aqui nesse primeiro. Fui de várias vezes. Beleza. Deixei o font size de 18. Está 14. Deixa 18. Eu não sei como é que vai estar aparecendo para vocês aí. Beleza. Vai ficar 18 em todos os meus... Nas Labels apenas. Não mexo nos triggers, tá? Ok. Assim vocês conseguem enxergar aí. Está bem grande para mim aqui, mas acho que para vídeo fica melhor. Beleza. O código foi feito dessa forma. Eu também preciso incluir uma caixa de texto. Então, eu vou... E aqui embaixo, no fim do meu Collection View, em cima do meu botão, eu vou colocar um Entry. Botão Xname aqui. TXT. Pergunta. Vai ser o nome da nossa caixa de texto. Vou botar um Placeholder aqui. Escrito Digite Sua Pergunta. E está bom. Ok. Fechei aqui. Aqui vai ficar com o Errem mesmo. Não tem problema. Está aqui a caixa de texto. Só ver se vai dar alguma zebra aqui. Ok. A interface não está das melhores, mas está funcional para a gente, tá? O ideal é que essa caixa de texto não se morra para baixo junto com as mensagens. Mas eu vou fazer isso em um futuro vídeo. Depois a gente faz um vídeo só para corrigir. Os membros recebem essas correções. Vão receber essa correção. Então, beleza. Nossa interface está bem simples, mas apta a receber agora o ChatPT. Ok. Então, eu vou stopar meu projeto aqui. Nós temos uma interface para trabalhar com eles. Eu tenho uma pastinha aqui no meu projeto de classes. Nós temos aqui a classe Chat, que é essa classe que está aqui do lado. Caso você não tenha acompanhado o vídeo desde o começo. Só tem três elementos. Nome, texto e uma booleana para identificar se é IA ou não. Por isso que é importante você ver os vídeos anteriores. Não vamos mais usar essa classe. Não vamos mexer mais nessa classe. Então, eu vou fechar no botão X aqui. Vou com o botão direito aqui na minha pastinha de classe. Ou onde você estiver organizando a sua classe. Clico em adicionar. E clico em classe. Vamos criar uma nova classe aqui. Vou chamar essa classe de GPT. Ok. Selecionou aqui. GPT. E vou clicar em adicionar. Vou chamar aqui, ó. Public Class GPT. Beleza. Você escreve public e não... Deixa sua classe como public class. Como eu botei aqui agora. Abri um espacinho. E vamos precisar criar duas variáveis aqui. Ok. Então, vamos lá. A primeira classe vai ser a classe que vai pegar a nossa API. Eu vou fazer um comentário sobre essa forma que eu estou colocando a chave de API. Que é a relação da segurança. Mas, primeiro, me acompanha aqui. Vou chamá-la de private. Por que eu coloco uma variável como private? Ela vai ser uma string. Eu coloco como private. Por que? Eu não quero que ela seja modificada por outras partes do código. Eu já vou especificar. Ela já vai ganhar um valor fixo. Eu não quero que outras partes externas do meu próprio código peguem essa chave. Então, aperto igual, abro aspas e coloco minha API aqui. Aquela API que a gente acabou de criar. Ok? Então, colo ela aqui. Beleza. Boto ponto e vírgula. Eu declarei minha API. E eu também preciso de um cliente HTTP. Private. HTTP. Client. E vou chamar ele de cliente. Bota em português mesmo que evita qualquer conflito. Ele vai ser igual ao novo HTTP client. Não vou sugerir o que o IntelliCode está sugerindo ali. Não vou colocar como o IntelliCode está colocando aqui. Eu vou escrever apenas new e abrir e fechar parênteses e apertar ponto e vírgula. E quando eu boto new e abrir e fechar parênteses, ele já sabe que eu estou me referindo ao próprio HTTP client. Ok? Ele é um cliente que faz acesso pela internet. É isso que nós criamos. A observação que eu faço sobre essa API aqui é o seguinte. Não é seguro você ficar colocando chaves dentro do nosso próprio código. A gente está fazendo aqui apenas por questões didáticas. Eu não tenho como fazer todo um projeto de segurança num vídeo do YouTube. Até porque o vídeo ficaria enorme. Ele levaria... Isso é praticamente outro curso. Quando a gente estaria falando de azul, AWS e outras formas seguras de acessar. Então, quando você for fazer um projeto e fechar ele, é investigue formas de você fazer o acesso a essa chave aqui sem escrever no seu próprio código. Para evitar que uma pessoa, entendeu? Um hacker consiga quebrar seu código e pegar essa API. Beleza? Qualquer dúvida sobre isso, me pergunte aí nos comentários. Ok. E eu preciso de um método para poder conectar ao chat GPT. Então, esse método ali na verdade vai ser uma tarefa assíncrona. Ou seja, ele vai ter que mandar uma mensagem. Aguardar essa mensagem. Retornar essa mensagem. Ela de alguma forma tem que se tornar uma string. Ou seja, um texto. Então, ela vai ser pública. Porque eu preciso receber valores externos. Ok. Ela vai ser assíncrona. Porque eu preciso aguardar uma resposta. A IA está supondo que eu vou fazer aqui. E ela vai ser, claro, uma tarefa. Então, ela vai se chamar... Ela vai ser task. E essa tarefa, ela vai receber uma string. Então, ela vai ficar dentro dessa tag aqui. Escrito string. Desse jeitinho aqui. Eu coloquei aqui para você. Ok? Pronto. Montamos aqui como é que vai ser a estrutura. Qual vai ser o retorno que vai receber esse método. Esse método não vai dar uma tarefa. Essa tarefa vai retornar uma string. Então, eu já tenho como capturar um texto. Em outras partes do meu código, eu chamando essa tarefa aqui. Que eu vou chamar ela de consulta GPT. Pronto. Nós estamos consultando GPT. Ele precisa de parâmetros. Esse parâmetro vai ser uma string. Entre parênteses, é claro. Texto. Aí, aqui está copiando o que eu fiz no teste ali. Beleza. Do perto, eu entre aqui. Abre e fecha chaves. Vá pausando o vídeo e copiando a estrutura, tá? Porque, às vezes, eu acabo não falando tudo. Vou aproveitar e pedir para vocês também limparem esses user aqui. Se está aparecendo user igual está aparecendo por mim, tá? A gente vai mexer nessa parte aqui daqui a pouco. Eu preciso que isso aqui esteja limpo. Pagou. Ok. Agora, nós vamos criar uma estrutura try catch. Vou escrever try. Abre e fecha chaves. E aqui embaixo, vou escrever catch. Já vou explicar por que eu fiz isso. Caso você não esteja entendendo. Isso aqui é um tratamento de erros, tá? Vou só criar um... Opa, opa, desculpa interromper o vídeo. Mas, eu preciso deixar um recado bem importante. Para o YouTube saber que esse canal tem algum valor, vocês precisam deixar seu like. É importante que você agora gaste alguns segundinhos na sua vida só para deixar um like e se inscrever no canal se ainda não fez isso. E se quiser receber nossas notificações, toca no sininho. Comente. Esse seu comentário me ajuda demais a saber se o trabalho está chegando legal para você e até melhorar esse trabalho. E se quiser ajudar ainda mais, não deixe de clicar no valeu demais. Mas, doar um pix de qualquer valor também é muito válido. Qualquer real já ajuda bastante a gente. E se quiser ajudar e receber recompensas, mibos, marcadores nos seus comentários, também seja membro do canal. E você pode ser membro a parte de dois e noventa e nove. Dá uma conferida nas recompensas. Você vai ajudar e se destacar aqui nos comentários. Beleza? Muito obrigado. Bora pro vídeo. Na verdade, não esquece do Spillalest. Na verdade, ele tem que retornar o erro. Então, eu só vou colocar return. É uma mensagem de erro. Aí, a sugeriu uma que eu vou seguir. Certo? Porque aí, o nosso chat vai receber mensagem de erro. Se você quiser tratar esse erro, você abre aspas aqui. Escreve exception e cria uma variável que pode ser uma letrinha. Eu geralmente uso ex. E você pode simplesmente fazer isso aqui. Erro, entre aspas, dois pontos, espaço. Depois da aspas, bota o mais ex.message. Assim, ele especifica o erro que houve. Beleza? Não se preocupa muito em entender essa parte do código agora. Eu acho que já falei isso antes. Nós só estamos tratando o erro aqui. Porque, como é uma consulta na internet, ele pode retornar erro. Sua conexão pode cair. O GPT pode ficar fora do ar. Então, a gente tem que ter o tratamento de erro. Não dá para arriscar aqui. Beleza? E dentro do try, a gente vai criar o método que vai realmente fazer a consulta à nossa IA. Ok? Então, a primeira coisa é especificar os parâmetros. O primeiro parâmetro que eu tenho que especificar para fazer essa consulta é um parâmetro de autenticação. Eu já tenho que, de cara, dar a minha chave aqui. Então, eu vou aqui na primeira linha do try, escrevo cliente, aperto o ponto, escrevo default request here, ou seja, eu vou colocar o cabeçalho padrão dessa consulta, que o cliente é a minha consulta HTTP, ou seja, uma consulta de internet. Eu aperto o ponto, escrevo add, add quer dizer que eu estou adicionando uma instrução nesse cabeçalho. Eu abro parênteses, abro aspas e escrevo com letra maiúscula e tudo assim, authorization. Ele está dando spoiler aqui, não deveria estar fazendo isso. Fecho aspas, aperto vírgula, eu abro aspas novamente. E depois da vírgula é onde eu especifico a chave. Se você está se perguntando como é que eu cheguei a essa authorization, é simples, na documentação da OpenAI. Isso aqui é o cabeçalho da consulta da própria OpenAI. Mas isso aqui é praticamente um padrão em qualquer lugar que você vai fazer consulta de API. Então, eu estou colocando junto com o endereço, esse parâmetro aqui de autorização, quando eu boto o vírgula, eu especifico esse parâmetro de autorização. Aqui, eu tenho que botar antes da aspas, antes de escrever uma string, um cifrão aqui, aí sim, dentro de aspas, eu escrevo barrier, desse jeito aqui. Barrier é justamente a chave de acesso que você vai usar, é onde você coloca a chave de acesso. Você abre chaves aqui e fecha chaves e dentro de chaves você escreve a variável que tem essa chave, que no nosso caso aqui é a API Key, o outro ponto e vírgula. Beleza, já começamos. Eu sei que parece que a gente fez pouco, mas aqui nós já mexemos na segurança do nosso acesso. Nós já temos a API, já temos a chave da API especificada, beleza? Depois nós precisamos receber essa mensagem. As mensagens, elas são recebidas através de uma variável que é uma lista, porque tecnicamente o chat é uma lista de mensagens, tá? A gente não vai trabalhar com histórico de mensagens nessa lista aqui, provavelmente isso vai ficar para os membros do canal, porque é um pouquinho mais complexo, exige mais tempo, eu não gosto de fazer tantas edições como eu faço nesses vídeos, mas não é difícil você chegar a essa conclusão. De qualquer forma, a gente vai começar esse código. Talvez, futuramente, eu libere para todo mundo, mas se tiver dificuldade em fazer uma lista, fala comigo. Mas, para o nosso propósito aqui, vai funcionar muito bem. Nós vamos criar uma variável chamada mensagens. Então, vamos clicar aqui, vá, mensagens, tem S de mais aqui, ok? Vai ser igual a uma nova instância. Essa instância vai ser uma lista, ok? Vai ser new list. Vou abrir uma tagzinha aqui, e aqui dentro dessa tag, eu vou escrever dynamic, tá? E fecha a tag, significa que é uma lista dinâmica, ela pode receber múltiplos parâmetros. A gente vai utilizar para fazer um JSON, tá? Se você não está entendendo esses conceitos, só vai copiando o código, porque tem coisa que eu vou falar ainda nas futuras aulas, então pode ser que esteja confuso para algumas pessoas. E dentro do dynamic, eu vou especificar parâmetros. O chatGPT, ele trabalha com três papéis. O papel do usuário, que ele chama de user, o papel do próprio GPT, que é assistant, e o papel do próprio sistema, que pode especificar alguma coisa para o GPT, para que ele se comporte em determinada situação. A gente só vai usar, por enquanto, um papel, tá? Que é o papel do usuário, e a gente vai usar o GPT padrão. Em futuras aulas, a gente pode melhorar esse código. Por enquanto, só quero que vocês tenham uma introdução no meio. Então, a gente abre chaves aqui, ok? E a gente começa a especificar os parâmetros. Dentro de chaves, eu escrevo new, para você explicar que eu estou especificando um novo parâmetro, e eu abro outras chaves. Abre e fecha aqui. Vou deixar já organizadinho, ok? Já boto ponto e vírgula aqui. Por enquanto, deixa assim. Dentro dessa chave aqui, você vai especificar o parâmetro role, que é um parâmetro do próprio GPT. E eu aperto igual. Esse role é uma string, eu tenho que especificar qual papel que está recebendo mensagem aí. Essa mensagem, já te adianto, vai ser o texto da pergunta do usuário. Então, eu abro aspas e escrevo user. Preste muita atenção que é complexo para algumas pessoas isso aqui. Eu aperto vírgula. E o que eu preciso agora? Eu preciso do texto do usuário. Então, eu escrevo content. Aperto igual. Agora, ele precisa receber uma string. Eu não posso ficar digitando o texto do usuário. Então, eu preciso capturar. Nossa captura vai ser feita para essa string que está aqui em cima. Que é a string texto. Ela vai receber o valor da caixa de texto. Então, eu escrevo a variável texto. Pronto. A partir daqui, eu criei uma variável que vai receber os parâmetros do chat GPT. Eu poderia fazer um tratamento de erro aqui para evitar mensagem nula e tal. Mas, nosso vídeo está ficando grande já. Eu vou tentar reduzir a edição. Então, vamos... Isso aí depois você pode tratar assistindo as aulas antigas. Para o nosso propósito aqui, não vai dar problema. Agora, eu preciso de uma variável para enviar todos os elementos aqui de requisição. Então, eu vou chamar aqui var requisição. Ou alguma coisa assim. Vai ser igual a uma nova instância. Eu vou pular a linha aqui porque isso quer ficar grande. Eu vou abrir e fechar chaves aqui. Bota uma vírgulazinha no final. E dentro de chaves, eu vou começar a preencher os parâmetros. Deixa eu abrir espaço aqui. O primeiro parâmetro é o modelo que a gente vai utilizar. Deixa eu apertar um tab aqui. E o modelo é especificado pelos parâmetros aqui. Model. E abro aspas. E escrevo GPT-3.5-turbo. Fecho aspas e aperto vírgula para eu poder pular a linha. Ok? Então, eu estou chamando GPT-3.5. Eu poderia também chamar uma IA treinada por mim. Eu, inclusive, faço isso em projetos bem específicos. Eu aperto Enter aqui. E agora, eu especifico a mensagem. Eu escrevo messages em inglês. Sempre em inglês esse lado esquerdo. Porque esses parâmetros aqui são parâmetros do lado da OpenAI. Eu aperto igual. E eu escrevo a variável que está todo o meu parâmetro de mensagem. Porque aqui não pode ser string, não. Tem que ser dinâmico. Que é essa variável que a gente criou aqui em cima. Ok? Ela, inclusive, pode receber até mais conteúdo. Então, a gente bota mensagens. Aperto vírgula. Beleza. E agora, tem mais dois parâmetros que eu vou deixar aqui. Eu não vou regular um deles. Vou deixar para vocês testarem e brincarem um pouco. O primeiro deles é o Temperature. Que é, literalmente, a temperatura do chat apt. Eu vou deixar em zero. Depois você vai botar um 0.1, 0.2. Aumentando a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior seu número, mais criativo é a. Ela vai ficar mais descontraída. Vai responder com mais variações. Então, eu vou deixar em zero, porque eu quero ela bem objetiva. Aperto vírgula. Mas você pode regular aí, tá? Vai sempre de uma casinha decimal por vez, tá? 0.1, 0.2. Vou apertar Enter para pular uma linha. E coloco Max Tokens igual ao número máximo de tokens que eu quero gastar. A cada 5 dólares, o chat apt gasta 50 centavos de dólar por cada 1 milhão de tokens. Então, eu posso desbanjar um pouco. O 3.5, é claro. Vou botar aqui 250 tokens. Esse é o máximo. Se a resposta passar 250 tokens, ele vai estourar, tá? Se você não quiser limite, apaga tudo e tira a vírgula do último. Na verdade, tem que tirar a vírgula daqui. O último, sempre sem vírgula, tá? O último parâmetro. Existem outros parâmetros. Depois você pode pegar na própria documentação. Ok? Eu vou dar uma acelerada aqui. E vou copiar e colar a parte final do código, porque o nosso vídeo está ficando muito grande. E tem coisas aqui que eu não ensinei para vocês ainda. Aliás, uma parte do código aqui eu tenho que mostrar para vocês, porque tem que instalar um complemento. Você vai precisar criar um código assim, dessa forma. Mas deu erro. Mas ele está certo. O que acontece aqui é o seguinte. Eu criei uma variável chamada conteúdo, que vai reunir tudo que a gente desmembrou até agora. E ele vai converter isso no JSON, tá? Então, para converter no JSON, eu preciso criar uma nova instância de string content, tá? Ou seja, conteúdo em forma de string. E eu preciso usar o JSON convert. Só que isso aqui é feito por um plugin. Esse plugin não vem instalado padrão. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar meu mouse aqui em cima. E você vai ter que ir na... Deixa o mouse em cima da chavinha aqui, ó. Da mensagem de erro aqui, até aparecer a chavinha. Clica nela e clica em using system text. Ele vai adicionar ali em cima o using system text. Se você não conseguir fazer pelo caminho que eu falei, basta escrever using system.text. Dessa forma aqui, tá? Ele vai para o cabeçalho ali. Beleza, ele vai continuar em erro porque nós precisamos converter o JSON. Então, você vai deixar o mouse novamente aqui em cima, até aparecer a chavinha. Clica nela e vai em instalar o pacote newtonsoft.json. Ele vai ter uma setinha. Você vai clicar em localizar e instalar a versão mais recente. Clica ali, aguarda um pouquinho, porque ele faz isso pela internet. Beleza. Ele já se autorregulou aqui. Depois de instalado, ele vai também usar o using newtonsoft.json. Ele já coloca automaticamente. Se não aparecer na chavinha, por qualquer motivo que seja, você vai em ferramentas. Gerenciador de pacotes Nougat. Gerenciador de pacotes Nougat para a solução. Vai em procurar. E você vai procurar esse aqui, ó. Newtonsoft.json. Ele vai aparecer aqui porque eu acabei de instalar, mas você poderia digitar na pesquisa o nome dele. Newtonsoft.json. Dessa forma, clicou nele. Clica em projeto. Clica em instalar. Ele já está instalado aqui, então não tem opção de instalar. Dessa forma. Beleza. Resolvido esse problema. Agora eu vou colar o resto do meu código e explico para vocês. Beleza. Inclui mais uma parte do código. Essa parte aqui de baixo eu simplesmente colei até o return para poder ganhar tempo. Aqui eu criei uma segunda variável chamada resposta. Depois de fazer essa bagunça toda, eu vou mandar um comando para a minha variável cliente. Vou clicar ponto, ponto post async, ou seja, eu estou enviando dados para ele. Estou enviando aquele texto que o usuário digitou na caixa de texto. Eu abro parênteses e especifico o endereço da OpenAI, que é esse endereço aqui, tá? Esse código eu vou deixar ele no meu blog, para você só copiar e colar ele. O link vai estar na descrição do vídeo. Dentro dos parênteses ainda, eu aperto vírgula e uso minha variável conteúdo, que é a variável que nós convertemos para JSON, porque a gente tem que enviar um JSON para a OpenAI. Ele vai desmembrar esse JSON, ele vai ler a pergunta. Aqui, essa linha aqui de baixo é apenas uma linha para tratamento de erro, tá? Então, a resposta vai buscar o código de status de sucesso, que se der erro, ele já cai em catch aqui, tá? E a gente vê a mensagem de erro especificando que erro que aconteceu. Por exemplo, a página já fora do ar. Então, essa linha aqui é apenas para a gente poder recuperar o código de retorno da página, para saber se ela está dando um erro ou não. Aqui embaixo, eu tenho o resposta string, que ele aguarda o retorno da resposta. Então, a gente usa o parâmetro await. Aqui em cima também a gente usa o await. Para guardar o resposta, que é essa linha aqui. Então, a gente escreve resposta. .content, ou seja, o conteúdo que está aqui. .read asStringAsync. Ele também é uma void, então você precisa abrir e fechar o parênteses aqui. Ele vai retornar uma string em resposta à pergunta que a gente mandou para eles. Aqui embaixo, eu crio uma variável dinâmica, chamada resposta json, que é igual a um json convert, que instalamos ali em cima. .decelerizeObject, ou seja, estou decelerizando agora o deixom, porque a resposta também retorna com vários parâmetros, tá? Igualzinho com os parâmetros que a gente mandou. Eu abro parênteses aqui nos parâmetros de decelerizeObject e especifico qual objeto que eu vou decelerizar, que é justamente a resposta string, ok? E por fim, agora eu tenho o texto decelerizado. Para isso, basta eu usar string. Eu criar uma nova string para receber essa resposta. Essa string eu chamei de text.ia, que vai ser igual a resposta json, esse dinâmico que a gente criou aqui, .choices. Choices é a resposta que a gente quer pegar da IA. O chat GPT cria várias respostas. Eu deixei em zero, tá? Basta colocar esse colchetes aqui. Bota em zero, porque é a primeira resposta. Eu não sei quantas respostas vai retornar, então eu vou na segurança. Eu vou em zero, tá? Você pode arriscar outra, mas eu vou em zero. .message, para eu poder saber que eu estou buscando só o parâmetro mensagem. Porque lembra que aqui em cima eu tinha vários conteúdos? Aqui em cima, ó. Aliás. Então, eu só quero o message.contact, eu só quero o conteúdo da mensagem. .vícola fechar. Pronto. A partir daqui, meu código já recebeu o chat GPT. Para que ele vá para a minha interface, eu só preciso dar o retorno agora, porque isso aqui é uma tarefa. A tarefa tem que ter um retorno, então eu escrevi return. E o retorno vai ser a string que eu obtive aqui, que é o text.ia. Então, eu consigo agora tratar no meu code behind, beleza? Agora, para finalizar meu código, eu vou lá no meu code behind, que é da minha main page, que é onde eu estou tratando esse code. Eu já criei a interface no XML, agora eu vou para o code behind que está ali. Então, dou dois cliques. Voltei nele. Está com o código que a gente trabalha na área passada. Eu vou apagar essas variáveis aqui, esse contador que a gente não vai usar mais, tá? Eu posso apagar esse contador aqui de cima também. Beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer é capturar a mensagem que está no texto. Porque eu vou enviar o texto tanto para a minha interface quanto para o chat EPT. Então, eu vou criar uma variável chamada string. Na verdade, eu nem preciso de uma variável para isso. Então, eu vou aqui nos meus parâmetros de mensagem, como que a gente já fez na aula passada, dentro do chat. Se você não acompanha a aula passada, assiste todos os vídeos para você entender o que eu fiz aqui. Eu vou apagar esse texto aqui. Em vez de colocar algo entre aspas, eu vou especificar diretamente o meu txt, a minha caixa de texto, pergunta.txt. Então, pronto. Ele já vai receber a pergunta.text. Vai adicionar a minha habilidade de chat. Bem, agora a gente precisa enviar a mensagem do usuário para o chat EPT. Então, eu vou criar uma instância aqui chamada var. var.servicul. Não, vamos adivar.gpt. Pronto. Vai ser igual a new.gpt, que é a nossa classe. Ok? Lembrando que, como eu estava dando uma pastinha, eu tive que usar o user aqui em cima. User meu chat.classes. Ou seja, o nome do meu app. ponto, a pasta que ele está. Ok? Caso você tenha algum problema aí. Então, aqui eu criei uma instância. Agora, eu tenho que chamar a resposta. Essa resposta tem que ser uma string. Então, string vai ser igual a resposta. que vai ser igual ao gpt, que a gente acabou de criar aqui, que ele var ali. Ponto, consulta gpt. Eu abro parêntese e indico da onde vai vir essa string, que vai ser na minha caixa de texto. Que é txt pergunta ponto text. Eu fecho parênteses, aperto ponto e vírgula. Vai dar um erro por quê? Porque aqui tem que ser, eu tenho que aguardar a resposta. Isso é uma consulta. Então, eu tenho que colocar um operador await aqui, para ele aguardar a resposta. Vai continuar em erro, porque o meu clique no botão, essa void que a gente está trabalhando aqui, ela não está com async. Está vendo? Eu tenho que colocar depois do private aqui, um async. Private, async void. Beleza. Até esse ponto aqui do código, eu já consegui enviar a mensagem para o chatpt. Se você quiser deixar o código mais bonito, você pode desativar o botão de enviar para evitar acidentes. Bem aqui em cima. btnenviar.easeenable igual a false. Isso aqui é só um recursozinho. Para ele ficar desabilitado, enquanto a resposta não vier para o usuário não ficar enviando múltiplas chamadas para o chatpt. Beleza. A resposta vai ficar aqui. Recebi a resposta, eu já posso zerar minha caixa de texto aqui. Botão text.t pergunta.txt. Posso botar igual a aspas para poder ficar vazio ou simplesmente botar o que é um string.empt. Deixar ela literalmente vazia. Ok? Eu vou agora na resposta da Miyake que a gente criou na aula passada. E no campo texto aqui, eu apago tudo que está aqui e eu boto a variável que tem a resposta, que é a string resposta. Prontinho. Aqui eu já recebi a mensagem do meu chatpt. Eu vou aqui embaixo, reabilito meu botão. btnviar.easeenable.true O código ficou assim, bem simplesinho. Beleza? Pausa o vídeo para copiar se precisar. Ok. Em teoria, se eu não estou esquecendo de nada, nosso código está funcionando. Então, a gente vai enviar a mensagem para IA, e a IA do GPT vai devolver para a gente com uma resposta. Então, eu vou rodar meu projeto aqui. Beleza, caixinha de texto está aqui. Vou só escrever Oi. Vou clicar em enviar. Botão desabilitou. Foi enviado. Olá, como posso ajudar você hoje? Beleza. Foi o chatpt que respondeu a gente. Vamos fazer uma pergunta mesmo. Coisa simples. Só para a gente não gerar tantos tokens. Quanto é 1 mais 1? Opa. Mais 1. Enviar. Mais 1 é igual a 2. Quem é você? Eu sou um assistente projetado para... Não quebrou a linha aqui. Tá bom. Tem uns probleminhas que a gente precisa ajeitar com o tempo aqui. Beleza. Mas está bem funcional. Mas é isso. Está funcional. Tem ajuste que você pode fazer. Por exemplo, eu tenho que configurar a quebra de linha aqui para não comer todo o texto. O visual também não está lá muito bonito. Mas você já consegue fazer consultas no seu chatpt. Você tem seu chatpt pessoal. Inclusive, você pode treinar ele para fazer funções específicas. E você carregar no app de bolso, de repente, para fazer consultas suas. Ter sua própria IA para trabalhar. A gente pode trazer mais conteúdo disso no canal. Eu vou fazer uma pausa. Talvez eu traga mais para os membros. Mas no conteúdo regular, eu vou focar agora um pouco em banco de dados. Mas se quiser mais conteúdo assim, deixe nos comentários. Que aí eu coloco na lista ali para fazer uma sequência com mais coisas sobre IAs. E integrando tudo dentro dos nossos apps. Beleza? Esse é pessoal. O vídeo ficou maior do que eu deveria. Então eu vou encerrando direto aqui com vocês. Muito obrigado por sua companhia. Deixe seus comentários. Se inscreve no canal se ainda não fez isso. Já deve estar aparecendo um vídeo para você ficar mais um pouquinho aqui comigo. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.